Nós estamos aqui, mais uma vez, olhando esse maravilhoso Salto da Oxa, que é o Povo Curupú de Urnone. E é um dos lugares maravilhosos aqui na nossa aldeia, exigna de Manuel Ribas. Com essa obra, como professor, a gente já necessitava de um espaço maior para fazer os nossos esportes, os nossos trabalhos da educação física, não só da educação física, mas também como outras matérias que precisam fazer os seus trabalhos. É muito bom ver a alegria das crianças com essa quadra nova, que sempre a gente quis na escola. E os sonhos estão em realidade e a gente está aproveitando mais uma quadra. É a nossa cozinha nova e estamos muito felizes de trabalhar aqui com a nossa comunidade. E para as crianças também, né, que também estão muito felizes de ganhar no Puxório, né. Aqui tem mais espaço para a gente trabalhar e estamos muito felizes de trabalhar aqui. Não tinha onde para eles comerem com as merendas. Daí hoje está bom os alunos comerem sentados. Esse daqui é maravilhoso, porque antigamente não tinha, daí eles ficavam sentados para ir na chuva. Mas hoje não, hoje está tudo muito bom aqui na escola. Este ano, este colégio vem um espaço novo. É um espaço de quadra e refeitório, importantíssimo para a nossa instituição. Aqui no refeitório nós temos um espaço adequado. Desde a chegada da merenda ao seu armazenamento e ao preparo para as nossas crianças. Ainda bem que os nossos alunos tenham um refeitório novo, uma quadra também, que eles vão fazer de passão física, né. Esse é o refeitório deles, dos professores também, para eles lancharem bem tranquilo, né. Antigamente, não antigamente, eram outras coisas. E hoje mudou tudo desse ano. É uma grande conquista para nós do colégio, para toda a comunidade, que nos deixa muito felizes com toda essa estrutura. Legenda Adriana Zanotto